Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo agora para mostrar para vocês a parte maker do alarme. Então, vou apresentar agora os materiais que vocês vão utilizar. Então, vocês vão utilizar uma caixa de sapato ou uma caixa de papelão que você mesmo pode montar. Você vai utilizar também uma fita adesiva, você vai utilizar o microbit, já com a programação baixada. E também vai precisar de um imã de geladeira. Qualquer imã que você tenha em casa, você pode utilizar para fazer essa atividade. Então, agora é montar e se divertir. Bora lá? Então, pessoal, eu voltei já com o projeto do alarme pronto. Usei a caixa de sapato. O que eu fiz na caixa de sapato? Aqui na frente da caixa de sapato, olha só, eu fiz um recorte. Esse recorte é para o microbit poder ser encaixado na hora que ele desce a tampa. O imã de geladeira, eu fixei ele com fita adesiva. Agora, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu lá na tampa. Veja que ele fica... Aquele recorte ali na caixa serve para encaixar os conectores aqui, está vendo? Do microbit. Porque senão ela não consegue ficar bem próximo ali, a placa não consegue ficar bem próxima do imã, que é o necessário. Aí eu fixei também aqui o suporte de pilha, também com fita adesiva. E fixei com fita adesiva o microbit. Veja a posição que ele ficou aqui, para ele poder ficar fora da caixinha, fora da tampa. Tá bom? Então, quando você faz esse encaixe, olha só, ele exatamente encaixa os conectores ali, encaixa naquele furo, naquele rasgo ali da caixinha. E você consegue colocar, fazer com que o microbit fique bem encostado aqui no imã. Aí, claro, nós vamos fazer um teste agora. Agora, eu vou clicar aqui, ele faz a leitura, ele faz a leitura de quanto tem de magnetismo ali, e ele fica fechado. Quando ele está fechado, ele fica apagado. Agora, se eu for abrir a caixa, olha só, ele já aciona o alarme, avisando aí que a caixa está sendo aberta. E quando você quer fazer de novo, acionar o alarme, você vem aqui e aperta o botão A de novo, e ele volta a funcionar ali, o alarme zerado. Ok? Então, seria isso. E agora, é só se divertir aí com o seu alarme da caixinha. Vamos lá? E agora, é só se divertir aí com o seu alarme da caixinha. E agora, é só se divertir aí com o seu alarme da caixinha. E agora, é só se divertir aí com o seu alarme da caixinha. E agora, é só se divertir aí com o seu alarme da caixinha. E agora, é só se divertir aí com o seu alarme da caixinha. E agora, é só se divertir aí com o seu alarme da caixinha. E agora, é só se divertir aí com o seu alarme da caixinha. O que é isso?